A provável escalação do Cruzeiro para essa nova temporada No gol vai continuar sendo Rafael Cabral Os laterais são William e Marlon que vão continuar no Cruzeiro A zaga formada por duas contratações que o Cruzeiro fez Que foi o Vilauba e o Zé Ivaldo O volante e outra contratação que o Cruzeiro fez, Romero Meio campista vai continuar sendo Matheus Pereira E outra contratação que foi feita pelo clube recentemente Que foi do Sifuentes O ataque é formado por Gabriel Verão Que foi emprestado do Porto No centroavante de Nena E na ponta esquerda vai continuar sendo Arthur Gomes E aí galera, vocês acham que o Cruzeiro vai bem nessa temporada com esse time novo? Comentem aqui Galera, e fiquem atentos aqui no canal Que eu vou postar uma entrevista com Toninho Almeida Jogador histórico do Cruzeiro da década de 60 Então já se inscreva no canal e fique sabendo de tudo